Recado do Otelo, espectador, DDD 3399111443, a sua mensagem aparece aqui no telão. Eu não vou mandar mensagem não, vou mandar não que eu sou contra mensagem em jornal. Sério que você é contra? Ah, você não sabe o que está acontecendo no mundo no século XXI. O jornalismo mudou. É jornalismo e entretenimento mudou. É jornalismo com entretenimento, chamado infotenimento. Sabia? Então, para de rebeldia, manda sua mensagem. Pode falar que eu sou o que, Lamonê? Lindo? Não, assim não. Chocolate sim, eu sei o que você falou. Anjo? Maravilhoso, se você quiser. Nota mil? Não sei o que, não sei o que. Pode falar o que você quiser aí. É, negócio de palavrão, não passa não, que o moderador lá, nem criticar. Ué, você não aceita crítica não? Não, aceito não. Quem me critica é só o Espírito Santo. Hã? Não, aqui é tudo bom. Crítica eu recebo é do Saulinho lá em cima, lá. Ó, você errou nisso, nisso, nisso. Não para de ficar me criticando. Aqui. Você não sabe o que aconteceu ontem. Não. Quer ver? Ontem nós fizemos aqui todo um leireado, né? Não sei o que, não sei o que. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Pepe, você mora no meu coração. Cantamos parabéns pra ele. Você lembra, Lamonier? Falamos que o homem, que o homem, o aniversário dele não era ontem. Há, 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 há. Eu cheguei ali todo feliz, achando que ele vai falar assim, obrigado por todas as suas palavras. Falei assim, por que você me parabenizou ontem? Eu falei, foi eu não. Foi a família dele, errou o aniversário dele. Há, 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 há. Isso aqui é família. Seu pai nem lembrou do seu aniversário, Lamonier. Então, hoje, é hoje, tá valendo, tá? Boa tarde, Nico. Gostaria de mandar parabéns ao Pepe pelo seu aniversário hoje. Hoje, meu, hoje. Hoje, de verdade. Parabéns, Pedro Paulo, Pepe. Que seu dia seja reprécio de alegria, amor e muitas bênçãos. De Vanusa, Rafael e Talita. Conhecidos como esposa, filho e filha. Andressa é a Nora. Vamos bater parabéns, não é de aniversário, não. Vamos aplaudir a Andressa? Eu digo mais que Nora, né? Que Nora, gente. Eu não tenho filho, né? Se eu tivesse filho, eu queria ter uma Nora desse jeito. Que me parabenizasse no dia 18 ao invés do dia 19. A menos que tenham feito festa pra ele ontem, vai fazer hoje. Aproveite seu dia especial. É hoje, Pepe. Se você aproveitou ontem, você fez tudo errado. Tudo errado. É pra aproveitar hoje. E a Dani, como é que vai ficar nessa história? Porque a Dani mandou não sei o que, não sei o que. Isso é a razão da nossa vida. Sem você, os botões funcionam aqui. Não sei o que, não sei o que. Próxima! Espia. Oi, Nico. Boa tarde. Venha a público novamente. Pra desejar meus parabéns ao Pedro Paulo. O popular, Pepe. Integrante da equipe de manutenção. Pepe, que essa data se repita por inúmeros anos. Inclusive, ontem, hoje, amanhã. Pepe, que essa data se repita por inúmeros anos. Olha, já falei isso aí. Falei duas vezes antes, duas vezes hoje. Pepe, que essa data se repita por inúmeros anos. Que você... É, eu garrei ali, rapaz. Que você... Que você... Você. Tenha muita paz, saúde, prosperidade e sucesso em sua vida. Que todos os seus propósitos se tornem realidade. Continue sendo essa pessoa gentil e simpática que você é. Ontem e hoje. Um super abraço. Dani. Olha o Pedro Paulo aí. Esse tem moral, né? Agora vamos às mensagens mesmo. Não sei o que, não sei o que. Boa tarde, Nico. Venho a desejar um feliz aniversário pra minha mãe, Maria Magdalena de Santana, em São Paulo. É hoje mesmo o aniversário dela? Olha lá, olha lá, olha lá, hein? Que Deus abençoe sempre, mãe. Abraços. Felipe Evangelista Medeiros. Te amo muito, mãe. Nico. Oi. Sou o de Teoflotone, Minas Gerais. Obrigado de nada, Felipe. Um beijo pra você e pra sua mamãe. Viva tchau, tchau. Mãe dele tá lá em São Paulo. A ele aí. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Sou o Pedro Henrique, daqui de Itaipé, Minas Gerais. Estou ligado de um programa que é nota mil. Nico, manda um alô aqui pra nós de Itaipé. Deus abençoe vocês aí. Pedro Henrique, forte abraço pra você e pra todos de Itaipé. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen, de Governador Valadares. Que Deus abençoe você e sua equipe. Manda um abraço pra toda a minha família do bairro Jardim do Trevo, que não perde o BG. Suelen, sabe quem tá lá no Trevo também? Em gozo de férias, o Tubara. O Tubara tá... Alô, Felipe! Tamo junto!